A insônia e também a ansiedade são problemas que atingem milhares de pessoas em todo o mundo. E a pandemia da Covid-19 acentuou ainda mais essas questões. E é sobre esse assunto que o Viva Bem desta semana vai falar. E para isso, vamos conversar com a Natália Belo. Ela que é farmacêutica aqui da farmácia Garrido. Doutora, seja muito bem-vinda ao Emirante.com. Obrigada, Adriano. Eu que agradeço o convite. Bom, doutora, e para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouco para a gente quais são as principais causas tanto da ansiedade quanto da insônia. Então, Adriano, hoje em dia a gente está vivendo num tempo muito corrido. As pessoas estão ficando sem tempo para cuidar de si, cuidar da família. A própria pandemia que a gente ainda está vivendo, lá na fase mais crítica, muitas dessas pessoas perderam entes queridos, perderam amigos, perderam o relacionamento interpessoal por causa do isolamento. Então, esses são alguns dos fatores que a gente pode citar que as pessoas sofrem hoje em dia. Mas, além desses, tem vários outros. Doutora, e no dia a dia, o que pode ser feito para controlar a ansiedade e também a insônia? Então, algumas dicas que eu posso citar é uma boa alimentação, evitar alimentos pesados próximo à hora de dormir por conta da digestão e também é muito importante desligar aparelhos eletrônicos como celular, televisão, pois essa luminosidade excessiva pode prejudicar no sono. Em relação à ansiedade, outra dica que eu posso dar é o exercício de respiração, que é muito importante, onde você pode procurar outros exercícios como yoga, meditação. Essa é uma das alternativas. Doutora, e além desses fatores que você apresentou para a gente, tem também a questão dos fitoterápicos, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouco da importância deles no controle e combate tanto da ansiedade quanto da insônia. Isso, Adriano. Hoje os fitoterápicos, eles podem ser grandes aliados a esse tratamento. Até porque a indústria farmacêutica hoje desenvolveu várias tecnologias para esse tipo de medicamento, onde eles vão ajudar no tratamento, porque alguns vão ajudar na modulação do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e para isso trabalhamos com algumas formas farmacêuticas. Exemplo de cápsulas, de tinturas, os próprios chás, onde eles podem, sim, ajudar no controle, na sensação de relaxamento e na sensação de dormir melhor, para você acordar mais descansado no outro dia. Agora, doutora Natália, por isso é importante também a recomendação e a orientação para esses pacientes do profissional farmacêutico, né? Com certeza, Adriano. Até porque, lembrando de uma coisa muito importante, não é porque é natural que não faz mal. Todo fitoterápico, ele vai ter uma interação medicamentosa se o paciente já estiver utilizando outros tipos de medicamento. Então, essa é a importância de procurar um profissional habilitado, responsável, para achar a melhor forma, o melhor tratamento de cuidar de você, cuidar do seu tratamento de acordo com a sua necessidade. Certo, doutora. A gente agradece, Natália, mais uma vez a sua participação aqui no Imbirante.com. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. É isso aí, pessoal. O programa desta semana fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com um novo assunto e um novo tema aqui no Viva Bem. Até lá. Música 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 Música